Todo mundo sabe que você tem uma rixa com a Rihanna, na verdade vocês não Os seus fãs tem uma rixa entre eles mesmo, né? Que eles acreditam muito Eu quero saber o que você acha do clipe novo Então querida, primeiramente nunca questionem uma grávida Porque elas ficam muito nervosas, sabe? Como essas coisas Então, eu assisti o clipe e eu fiquei prestando atenção muito na batida da música Porque lembra uma música antiga do meu grupo Destiny Shield, A Independente Woman Bom, eu não vou falar de plágio porque eu já tenho um nome sujo na praça Com esse tipo de coisa, então, né? Então vamos deixar pra depois esse assunto Vamos falar agora do clipe e das coisas que eu percebi Que pessoa na face da terra não percebe que essa mulher é cilada, minha gente? Como é que cai numa dessa? Então, eu já gravei um clipe com a Blue, minha filhinha, né? E pretendo gravar com esses dois que estão aqui dentro ainda Mas tipo, eu fiquei pensando Essa cena que aparece o homem com essa criança no colo Qual o nexo disso? Ele aparece durante o clipe todo de forma aleatória Simplesmente só pra estar ali, não sei nem quem é esse homem, na verdade E a Meritriz vem se batendo, se balançando toda a torta Parecendo uma rede rasgada no vento forte E ele lá, simplesmente achando que tá abafando Ai, todo mundo fala da Beyoncé, que é possuída Mas você viu o jeito que ela se mexe nesse clipe, como parece um demônio? Isso não é coisa boa não, minha gente, isso é coisa do bicho E olha que calor, isso é o fogo do quê? A gente pega, dá uma pauta no vídeo e analisa bem a cena, né? Pega a cena, simplesmente coloca preto e branco E pega e bota uma música adequada Isso daí é Deep Web, minha gente Mas eu sou uma pessoa solidária Eu vou mandar pra ela de presente no aniversário Uma caixa de... uma caixa... uma caixa de pomada vaginal Você vê que ela tá morrendo de vergonha, né? No começo do clipe ligou o ventilador e agora tá com as pernas abertas Pra ver se ventila Mesmo assim, o Shibuya não parou de coçar Ela joga a cadeira, gente Vai partir pro pesado mesmo Passar nas pernas da cadeira E o negócio só se complica, mas, gente Ela pega um travesseiro e bota no meio das pernas pra ver se para a assadura, né? E eu tava sem entender o clipe Mas depois dessa cena Eu percebi o que é que ela queria dizer no refrão com a Wawa Era simplesmente a língua de cachorro, né? E o homem continua aparecendo dançando, né? Dançando de uma forma bem diferente Na verdade... Gente... Gente, eu tô grávida Mas eu não danço assim, não O que é isso, minha gente? Tá matando barato ou limpando pé de bosta? Eu só espero que os fãs dela não fiquem com raiva de mim Lembre-se que eu tô grávida Então tudo que eu falo Não tenho responsabilidade por isso Não, na verdade O clipe é ruim mesmo Eu não gostei, não